Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo aqui de Brasília o lançamento do guia para a proteção de pessoas que denunciam atos de corrupção. O documento traz orientações sobre como recorrer ao sistema interamericano de direitos humanos que protege os denunciantes. Vamos acompanhar a cerimônia que é realizada no Ministério da Justiça. Operação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça, doutor Ricardo Saad. Convidamos a senhora ministra do Superior Tribunal de Justiça, doutora Maria Tereza Rocha de Assis Moura, para participar da mesa de honra. Nesse momento, convidamos o senhor secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão, para proferir as palavras iniciais. Boa tarde a todos os presentes. Eu cumprimento aos membros da mesa, aqui, composta pelo professor Claudio Nash, da Universidade do Chile, nosso convidado e autor do guia que agora lançamos, o senhor vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, doutor Roberto Caldas, senhora ministra, muito obrigado pela sua presença, senhor diretor do DRCI, muito obrigado, todas as senhoras e senhores aqui presentes. O lançamento e essa atividade tem um propósito muito especial e assume, para nós, um especial relevo. Nós temos dito que a questão dos direitos humanos e a luta contra a corrupção devem trabalhar e atuar sempre de forma conjunta. A questão da vigência dos direitos humanos está necessariamente vinculada à questão democrática, à questão do Estado de direito e, inclusive, aos princípios de boa governança. Os países que não conseguem assegurar a liberdade de expressão, o direito de reunião e associação das pessoas, o direito à participação política em condições de igualdade, o país onde as pessoas e os grupos sociais estão ou se encontram marginalizados socialmente, são países onde se geram espaços para a corrupção e se torna mais difícil que os governos e as empresas sejam responsabilizadas pelos seus atos ilícitos. A corrupção, ela elide a qualidade da democracia, porque ela atinge dois pilares fundamentais da democracia. Em primeiro lugar, o próprio pilar do direito à igualdade formal entre os cidadãos. Afinal de contas, ela distorce os critérios pelos quais as políticas públicas são distribuídas. Ela estimula a aplicação das leis de forma diferenciada entre as pessoas. Ela resulta na apropriação do interesse público, por vezes até dos recursos públicos, entre, para fins e privilégios particulares. O que nós temos dito, por exemplo, é que uma propina, ela viola o direito a um serviço público e gratuito. Um privilégio processual, ele viola o direito ao devido processo legal. Um segundo pilar da democracia é o da sua legitimação do seu exercício do poder pelo processo deliberativo e participativo. E a corrupção, ela lesiona o princípio da solidariedade social. Quando ela distorce esses critérios pelos quais essas políticas públicas são eleitas e são formuladas e tem o efeito danoso de acabar gerando junto à sociedade uma quebra da confiança pública no sistema político como um legítimo espaço de escolha e de articulação dos interesses mais diversos. Afasta os cidadãos da esfera pública de participação. E ao subverter o interesse público e as instituições públicas, desvirtua os procedimentos institucionais na oferta dos serviços e das políticas. Quando um recurso público perde o seu destino, isso resulta na violação do direito a um serviço eficiente. E pior, por vezes, estimula o crime organizado. Todos nós sabemos os profundos danos que a corrupção e a lavagem de dinheiro provoca, portanto, tanto na administração da justiça quanto na economia do país. Tanto na dimensão macroeconômica quanto na dimensão microeconômica. A corrupção provoca danos à administração da justiça e também à administração pública porque as suas condutas são comportamentos que atingem as nossas instituições, as instituições que pertencem e conformam o nosso estado de direito. Ela eleva a possibilidade da ocorrência de subornos a autoridades e profissionais, governantes, funcionários públicos, aumenta a influência econômica e política do crime organizado e o mais grave desvia o interesse público para fins privados. Provoca perda de receita tributária, portanto, oneranda a economia lícita, diminuindo, assim, as chances de um país com melhor justiça distributiva e com melhor capacidade de promoção de políticas públicas inclusivas. Nós sabemos que, muitas vezes, a lavagem de dinheiro é utilizada como mecanismos de influência no nosso sistema econômico. Nós sabemos que grandes entradas ou saídas de recursos públicos do Brasil ou em outros países do mundo podem influenciar as taxas de juros ou as taxas de câmbio desses países e se provoca, portanto, estados econômicos artificiais, afetando o crescimento econômico dos países, afetando a competitividade dos países. Com operações de lavagem de dinheiro, o crime organizado pode acabar se infiltrando também em instituições financeiras ou até mesmo adquirir o controle de determinados setores da economia com capacidade de criar preços artificiais, tanto de produtos quanto de ativos. Isso ameaça a estabilidade monetária, o mercado livre, a concorrência leal entre as empresas. Então, é por isso que a gente diz que todas essas ameaças, elas, portanto, afetam os direitos das pessoas. Nós temos que ter claro que lutar contra a corrupção e contra a lavagem de dinheiro e a defesa dos direitos humanos, são questões ou são mesmo imanciamesas. A cada ato de corrupção, enquanto envolve formas de abuso de poder, corresponde a uma violação a um direito humano. O que nos motiva, ao fim e ao cabo, de lutar, portanto, contra a corrupção, pelos mecanismos institucionais que o Estado brasileiro tem implementado, não é nenhum tipo de sentimento maniqueísta de que existe uma luta metafísica entre o bem e o mal, ou a luta dos mocinhos contra os bandidos, ou das pessoas essencialmente boas contra as pessoas essencialmente más. O que nos motiva, em última análise, é a defesa intransigente dos direitos humanos. E o Brasil tem feito muita coisa nessa seara. Nós temos iniciativas e ações concretas anti-lavagem e contra a corrupção em diferentes órgãos da nossa República, que têm promovido fórmulas de transparência e ações anti-corrupção. Na Procuradoria-Geral da República, na Controladoria-Geral da União, no Ministério Público Federal, no Tribunal de Contas da União, no Banco Central, no COAF, na Polícia Federal, e assim por diante. Aqui, no Ministério da Justiça, especificamente, naquilo que nos cabe, no que se refere à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, nós temos procurado, segundo a orientação do ministro Eduardo Cardoso, priorizar o conjunto de medidas que possam importar em conquistas significativas e importantes. Nós mantivemos a ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, por quatro edições, que vai para a sua quarta edição, agora em novembro. Inclusive, criamos dentro dela duas novas ênfases, uma focada em ações relacionadas à transparência e outra focada em ações relacionadas a crimes tributários. Foi nesse período, nesses três últimos anos e meio, pelo esforço de diferentes órgãos, de diferentes atores, que foram conquistadas e implementadas, junto com o apoio da Secretaria de Assuntos Legislativas, importantes novas leis para o Brasil. Podemos citar a nova Lei de Lavagem de Dinheiro, de 2006 e 83, a Lei sobre Conflito de Interesses, de 2018 e 13, a nova Lei sobre Organizações Criminosas, a nova Lei sobre Responsabilidade Administrativa e Civil das Pessoas Jurídicas por Atos Contra a Administração. Nós avançamos internamente na elaboração do projeto BIDAL, que é um projeto que estabelece um mecanismo de administração de bens apreendidos para que eles não tenham perda ao longo do tempo, quando são objeto de investigações, ou são objetos de ações judiciais. Pelos nossos dois programas de capacitação, um em cooperação jurídica internacional, o programa Grossos, e o PNLD, o Programa Nacional de Capacitação e Lavagem de Dinheiro, nós capacitamos quase 6.500 novos atores públicos nessas duas matérias em todo o Brasil, sendo que três dessas turmas, por ensino à distância, em parceria com a Polícia Federal, nós permanecemos no esforço para repatriar os mais de 200 milhões que estão bloqueados no exterior, administrando esses 2.110 casos recebidos em três anos e analisados em contato com as autoridades centrais dos outros países, tendo obtido o êxito na repatriação em torno de 8 milhões de dólares nesse último período, excluindo-se aí alguns bens patrimoniais, como foram, no caso, dos livros e objetos da Fiocruz, das obras de artes desfiadas do acervo do Banco Santos, dos veículos que foram repatriados, apreendidos, que estavam na Bolívia. Conseguimos ampliar a nossa cooperação internacional com outros países, na medida em que boa parte dessas atividades ilícitas envolve crimes que são transnacionais, assinando novos acordos internacionais, mais de 20 novos acordos internacionais com tantos países diferentes, tendo uma ênfase, inclusive, nas nossas fronteiras com acordos bilaterais. Por reconhecimento internacional desse trabalho que tem sido desenvolvido, nós fomos designados autoridade central para a Convenção da AIA, atuamos junto ao Gafi, sediaremos agora no Brasil, em novembro, a reunião do Gafi Sud, participamos de todos os foros multilaterais envolvendo o combate à lavagem de dinheiro e no apoio à CGU, no que se refere ao combate à corrupção. Nós cumprimos a nossa meta de forma antecipada de ter a cobertura de todo o território nacional com uma unidade de tecnologia contra a lavagem de dinheiro, com os laboratórios, com os LABs, e agora nós temos 43 convênios assinados, um investimento que envolveu uma totalidade, uma soma superior a 41 milhões de reais, dando estruturas formais para as secretarias de segurança, para os ministérios públicos, terem uma tecnologia de última ponta para investir em inteligência, incluindo-se aí duas dessas unidades, uma dentro da Receita Federal e uma mais recente com a Procuradoria Geral da República. Ou seja, todas essas iniciativas que nós poderíamos citar, tantas outras, eu me restringir àquelas que o Ministério da Justiça se envolvia mais diretamente, nos faz crer que nós temos hoje no plano federal o que nós poderíamos chamar de uma inteligência institucionalizada no Estado brasileiro de combate sistêmico à corrupção e à lavagem de dinheiro. E acho que a melhor expressão dessa inteligência institucionalizada é a própria ENCLA, é a própria Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. E, do mesmo modo, muitas pesquisas têm apontado que há, entre os brasileiros, de modo universalizado, uma firme convicção de que a corrupção é grave ou é muito grave e que ela deve ser banida. Então, hoje, eu creio que um dos nossos principais desafios é o de fazer convergir essa consciência pública de repúdio à corrupção com essa inteligência estatal de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Não basta preparar as instituições, é necessário empoderar as pessoas com informações da existência das estruturas, dos canais formais de denúncia. Acho que somente assim é possível superar censos comuns que, por vezes, afirmam ou que o brasileiro é naturalmente corrupto, que nós rejeitamos, ou que não existem ações efetivas de combate à corrupção. E esse guia, portanto, que está sendo lançado aqui no dia de hoje em língua portuguesa, ele tem esse propósito. Ele tem o propósito de promover essa convergência entre os defensores de direitos humanos, entre as testemunhas, entre os denunciantes, entre a própria sociedade e essa estrutura existente. Acho que ele tem um propósito, inclusive, com uma qualidade mais específica, porque as estruturas nacionais de defesa dos denunciantes de atos de corrupção, elas estão disponíveis e são conhecidas, seja no Ministério Público Federal, seja na nossa Controladoria da União, seja pelo uso da Lei de Acesso da Informação, seja pelos diferentes mecanismos de transparência ou as próprias organizações sociais que atuam no combate à corrupção. O que se qualifica com esse guia é o conhecimento em torno daquilo que está disponível no sistema internacional, daquilo que está disponível na defesa e na proteção dos denunciantes de corrupção dentro do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. porque muitas vezes esses atos de denúncia ocorrem contra o Estado e é o próprio Estado que tem limites para a proteção desses denunciantes e a quem recorrer. Então, conhecer as estruturas internacionais é nós criarmos uma garantia de dupla incidência para além daquelas disponíveis nas estruturas do Estado, aquelas que estão disponíveis na esfera internacional, cujo objeto é o foco dessa publicação, que se destina a jornalistas, que se destina a militantes sociais, a testemunhas, a defensores de direitos humanos para a sua proteção. E que dentro dele prevê uma parte que é conceitual, uma outra parte que define as convergências entre direitos humanos e corrupção, que estabelece as condições sobre quando nós temos uma represária que representa efetivamente uma lesão aos direitos humanos, descreve os estándares internacionais protetivos dos denunciantes e informa quais são os mecanismos, portanto, de acesso ao sistema interamericano de direitos humanos, seja pela forma de litígio, de medidas cautelares ou outras tantas formas. Eu queria agradecer a parceria que o Centro de Direitos Humanos da Universidade do Chile aceitou realizar conosco para que nós publicássemos esse importante guia que é um instrumental, um guia, um manual para a sociedade com o Ministério da Justiça do Brasil cedendo integralmente e de forma gratuita os direitos para que nós pudéssemos publicá-lo em língua portuguesa e pudéssemos também torná-lo uma realidade dentro do nosso próprio país. agradeço muito pessoalmente ao professor Cláudio Nasch por isso, já lhe dizendo que certamente essa é uma importante contribuição que o senhor nos traz para aperfeiçoamento da democracia brasileira. agradeço a toda a equipe da Secretaria Nacional de Justiça no DRCI, no gabinete da Secretaria, nos outros departamentos pelo empenho na tradução, na edição, para que a gente pudesse chegar aqui nesse momento e poder lançá-lo publicamente e espero fundamentalmente que todos os demais parceiros da Secretaria Nacional de Justiça possam ler com atenção esse documento e que a gente, portanto, consiga implementar uma abordagem da luta contra a corrupção a partir da dimensão dos direitos humanos como o deve ser. Muito obrigado a todos, espero que a gente tenha um excelente proveito desse material que a partir de agora está disponível para a cidadania brasileira. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, doutor Roberto Caldas. Boa tarde, senhoras, senhores, prezado doutor Paulo Albrão, secretário Nacional de Justiça, minha querida ministra Maria Tereza de Assis Moura Rocha, professor Cláudio Nash, que nos honra com a sua presença como palestrante, como condutor deste trabalho, um especialista em sistema interamericano de direitos humanos, altamente reconhecido, doutor Ricardo Andrade, nossos melhores cumprimentos pelo trabalho de todos vocês aqui no Ministério da Justiça, que mais uma vez mostra o seu envolvimento umbilical com a promoção dos direitos humanos, de que temos sido testemunhas, doutor Paulo Albrão. É muito importante para a jurisdição interamericana de direitos humanos que eventos como este ocorram cada vez mais. É extremamente importante esta conexão, inclusive, de combate à corrupção, liberdade de expressão e de imprensa e direitos humanos. Há alguns anos, quando fiz parte da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, com a dura, árdua tarefa de examinar atos de ministros de Estado, secretários, dirigentes de estatais, nós, exatamente naquela época, quando, das discussões, das conferências da ONU contra a corrupção, buscávamos exatamente que se combinasse a ideia de combate à corrupção com proteção aos direitos humanos. aqui vejo um membro e é muito importante esta presença da Comissão de Ética Pública, doutor Marcelo Alencar, de Araújo, aqui presente. É muito importante que esta conexão seja feita, porque a corrupção, seguindo a esteira das palavras do doutor Paulo Abrão, detrata direitos de toda a cidadania, de toda a humanidade. Os desvios de conduta nesta área têm gravidade exatamente na própria possibilidade de realização de políticas públicas. é dinheiro desviado em diversas vertentes e repercute de várias formas. Já foi dito, não vou me estender, a minha intenção é apenas de trazer os cumprimentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o reconhecimento pelo trabalho que está sendo feito e já começar a celebrar um importante ato que haverá aqui neste Ministério na próxima semana, no dia 1º de outubro, que é o lançamento da tradução para o português das principais sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que foi possível por um convênio realizado entre o Ministério da Justiça, à frente o ministro José Eduardo Cardoso e o doutor Paulo Abrão, o nosso reconhecimento, um convênio com a Corte Interamericana que permitiu a tradução e transformação em sete volumes de sentenças traduzidas. será extremamente importante para a cidadania, para a promoção dos direitos humanos, que as sentenças sejam acessíveis para os operadores de justiça na língua portuguesa, porque os advogados poderão citar no vernáculo os juízes da mesma maneira e a doutora a ministra Maria Tereza também uma especialista, já esteve na Corte, inclusive contribuindo como perita, não é? É muito gratificante chegar a este momento, porque, por incrível que possa parecer, é um requerimento da comunidade jurídica de muitos anos e que agora se realiza. Teremos a possibilidade de estabelecer imediatamente em petições, sentenças, pareceres dos procuradores trechos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos interpretada pela Corte Interamericana, a intérprete última. Então, teremos certamente um avanço exponencial na proteção dos direitos humanos e na harmonização da jurisprudência com os estándares internacionais de direitos humanos. Nosso reconhecimento, a nossa alegria também de receber aqui o doutor professor Cláudio Nasch, que certamente nos brindará como sempre com a excelente exposição. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça, doutor Ricardo Saad. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os integrantes da mesa, ministra Maria Tereza, secretário Paulo Abrão, doutor Roberto Caldas, vice-presidente da Corte Interamericana, professor Cláudio Nasch, que nos tem uma tenente palestra. Há alguns anos, à frente do DRCI, departamento pertencente à Secretaria Nacional de Justiça, Nós temos atuado com bastante empolgação no combate à corrupção. Assim como o secretário Paulo Abrão colocou, uma das atividades que nós desenvolvemos é dar andamento à ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro. Estratégia essa que já existe há aproximadamente 11 anos e na qual nós tivemos diversas conquistas para a melhora da atuação das autoridades nacionais e também, por que não dizer, das autoridades internacionais quando pedem algum ato aqui no Brasil. A ENCLA, como o próprio nome diz, ela trata do combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Se nós analisarmos a questão da lavagem de dinheiro, a gente vai perceber que os crimes antecedentes que mais frequentemente aparecem são tráfico de armas, tráfico de drogas e a corrupção. E a ENCLA tem como objetivo não somente punir aqueles que praticaram aqueles atos, como garantir o direito de toda a sociedade que acaba sendo afetada com a prática desses crimes. Como o secretário colocou, a ENCLA conseguiu, dentre outras coisas, a criação de bancos de dados, unificação de bancos de dados, o avanço na legislação, a elaboração normativa dos órgãos reguladores do sistema financeiro nacional, que trouxeram uma série de benefícios à sociedade. Mas, além de tudo isso, a ENCLA tem a preocupação com a proteção dos direitos humanos, a ENCLA tem a preocupação com a proteção dos denunciantes. Nós sabemos que, nos dias de hoje, muitas pessoas conhecedoras de práticas criminosas, conhecedoras de modos operantes, conhecedoras de autoria de crimes, não falam, não denunciam porque têm medo de represá-la. Então, o lançamento desse guia aqui no Brasil é muito bem-vindo por nós, todos aqui no Brasil, no Ministério da Justiça, integrantes da ENCLA, porque não deixa de atingir exatamente uma das preocupações da ENCLA, quais seja a proteção ao denunciante, à proteção àquele que quer trazer ao conhecimento das autoridades ou modos operandi ou autoria ou qualquer informação de qualquer prática criminosa e que não o fazem por medo de qualquer tipo de represália. Então, a disseminação, a divulgação da possibilidade do uso da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para o direito de petição, para a obtenção da proteção ou da manutenção de direitos dessas pessoas é realmente muito bem-vindo. Então, sem mais delongas, desejo a todos uma boa tarde. Você acompanha ao vivo aqui de Brasília o lançamento do Guia para a Proteção de Denunciantes de Corrupção. Essa é a versão em português do Guia que traz orientações sobre como garantir a integridade de quem denuncia atos de corrupção e em que casos é possível recorrer ao sistema interamericano de direitos humanos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR TV do Governo Federal. Música